Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo dá saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo salvador, que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Conforme a vossa lei, firmai meus passos, ó Senhor. Maravilhosos são os vossos testemunhos, Eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Abro a boca e aspiro largamente, Pois estou ávido de vossos mandamentos. Senhor, voltai-vos para mim, entendi piedade. Como fazeis para os que amam vosso nome? Conforme a vossa lei, firmai meus passos, Para que não domine em mim a iniquidade. Libertai-me da opressão e da calúnia, Para que eu possa observar vossos preceitos. Fazer brilhar vosso semblante ao vosso servo, E ensinai-me vossas leis e mandamentos. Os meus olhos derramaram rios de pranto, Porque os homens não respeitam vossa lei. Demos glória a Deus Pai onipotente, E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Conforme a vossa lei, Firmai meus passos, ó Senhor. Conforme a vossa lei, firmai meus passos, ó Senhor. Há um só legislador e um só juiz, Quem és tu para julgar o teu irmão? Deus se levanta no conselho dos juízes, E profere entre os deuses a sentença. Até quando julgareis injustamente, Favorecendo sempre a causa dos perversos? Fazei justiça aos indefesos e aos órfãos, Ao pobre e ao humilde absorvei, Libertai o oprimido e o infeliz, da mão dos opressores arrancaios. Mas eles não percebem nem entendem, Pois caminham numa grande escuridão, Abalando os fundamentos do universo. Eu disse, ó juízes, vós sois deuses, Sois filhos, todos vós do Deus Altíssimo. E contudo, como homens morrereis, Caireis como qualquer dos poderosos. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra, Porque a voz é que pertencem às nações. Demos glória a Deus Pai onipotente, E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Há um só legislador e um só juiz, Quem és tu para julgar o teu irmão? Clamei pelo Senhor, e Ele me escutou. Clamei pelo Senhor na minha angústia, E Ele me escutou quando eu dizia, Senhor, livrai-me desses lábios mentirosos, E da língua enganadora, libertai-me. Qual será a tua paga o teu castigo? Ó língua enganadora, qual será? Serão flechas aguçadas de guerreiros, Acesas em carfões incandescentes. Ai de mim, sou exilado em moço, Devo acampar em meio às tendas de seda. Já se prolonga por demais o meu desterro, Entre este povo que não quer saber de paz. Quando eu falo sobre paz, Quando a promovo, É a guerra que eles tramam contra mim. Demos glória a Deus Pai onipotente, E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor Nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Clamei pelo Senhor, e Ele me escutou. Tu, nosso Deus, és bom e verdadeiro, És paciente e tudo governas com misericórdia. Conhecer-te é a justiça perfeita. Acatar teu poder é a raiz da imortalidade. Vós, Senhor, sois clemente e fiel, Sois amor, paciência e perdão. Ó Deus, Senhor e guarda da vinha e da colheita, Que repartis as tarefas e dais a justa recompensa. Fazei-nos carregar o peso do dia, Sem jamais murmurar contra a vossa vontade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Amém. 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 Amém.